Fala galera, o Ovo de volta trazendo mais um videozinho comentado aqui para vocês. Hoje vamos falar do, faz uma pequena análise da beta do Call of Duty Vanguard. O que eu achei aí desses dias que rolaram aí a beta para a galera jogar. E hoje foi o último dia, quarta-feira, terminou às 10 horas da manhã. E vou trazer aqui a minha percepção, vou tentar fazer uma coisa bem sucinta aqui sobre o que eu achei de alguns aspectos do jogo. E ao final a conclusão do que vai ser. Beleza? Então, vamos lá. Call of Duty Vanguard Beta. E foi disponibilizado durante esse final de semana, foi até hoje. E de primeiro de tudo eu selecionei alguns pontos aqui e vamos falar dos gráficos. Muita gente achou estranho a qualidade gráfica apresentada para essa beta. Relato até de que o gráfico da Alpha, que foi fechada, estava bem melhor do que os gráficos da beta. E fazendo um comparativo com a beta do Cold War e a beta do Modern Warfare 2019, o gráfico dos jogos anteriores estava bem melhor do que o gráfico deste do Vanguard. Então, eu achei que ficou bem aquém da qualidade gráfica do jogo. Lembrando em consideração que isso é uma beta, então o jogo final vai ser com certeza melhorado isso. Mas eu acho que eles poderiam ter dado uma caprichada a mais no gráfico para a beta. Tanto que a beta, por exemplo, aqui no Xbox One, ela teve de só 18 gigas. Então, para a quantidade de coisa que foi, é sinal que a qualidade gráfica foi bem capada. Vamos ver a versão final como é que vai ficar. Um detalhe que ocorreu durante as gameplays, eu vivenciei isso junto com vocês nas lives. No Xbox, a tela dos gráficos nos mapas estava piscando, falhando, clicando direto. Teve momentos que foi difícil enxergar o que estava no mapa, porque ficava piscando, oscilando o gráfico. Então, eu tinha que parar, esperar o bug passar para poder voltar a me movimentar. E isso aí, até o pessoal da live comentou, parece que foi só no Xbox que ocorreu. Se você jogou em alguma outra plataforma e presenciou esse tipo de problema, dos gráficos ficarem piscando durante a gameplay, comenta aí. Um outro ponto é o som. Eu achei o som do jogo, acho que o ponto mais crítico do som do jogo era o passe dos inimigos. Então, não dava para ouvir. Várias vezes, a gente morrendo pelas costas e sem ouvir nada, 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 nada do inimigo. Mesmo o cara não usando o silêncio mortal. O silêncio mortal aqui virou, novamente, uma melhoria de campo, assim como era no Modern Warfare 2019. Então, mas assim, mesmo que o cara não estivesse utilizando o silêncio mortal, não dava para ouvir nada do passe. Já o passe dos aliados, você ouvia. A compreensão dos inimigos era completamente ignorada. Houveram alguns bugs de som relacionados à arma. A arma que, sem silenciador, né? Parecia que estava muda com o silenciador. Ainda você não ouvia o som da arma. Enfim, houveram esses bugs, mas acho que o pior de todos, o mais crítico, foi realmente o som dos passos. É completamente inaudível. Foi completamente inaudível no Vanguard, nessa beta, tá? Dos mapas. Foram lançados aí, se não me engano, quatro mapas, né? Nessa beta. Dois mapas de proximidade, que foi o Hotel Royal, se não me engano. E o Eagles Nest, não é isso? É, Nindagia. E os maiores, né? Foi aquele mapa da praia, o Gavatu, se eu não me engano. E o outro mapa da cidade, que eu esqueci completamente o nome do mapa. Haja vista que, ao meu ver, foi o pior mapa para a beta. Eu achei que os mapas de mais close range funcionaram melhor. O mapa da praia é razoavelmente bom, desde que não seja TDM o modo, porque todas as vezes que eu joguei TDM nesse mapa, ficou um time de um lado, outro time do outro, um atirando contra o outro e ninguém avançava mais. Então, os modos com objetivos funcionaram bem melhor nesse mapa. E o mapa da neve, né? No meio da cidade ali, é um mapa bastante grande. Para os modos com jogadores maiores, né? Com a quantidade de players maiores, o mapa até que funciona bem. Mas é um mapa que tem muita janela para camperar, muito lugar para camperar. Então, isso aí incomoda um pouco. Voltando um pouquinho na parte gráfica, uma coisa que eu achei que deve ser... Posso dizer que é referente a isso, é com relação à visibilidade. A visibilidade do jogo continua, continua, né? No Modern Warfare, a gente teve esse problema de poder visualizar os outros jogadores de maneira mais fácil. E no Vanguard, isso está se repetindo, a gente não consegue enxergar direito o inimigo na frente. Eu, para ser bem sincero, eu me guiava somente pela tag do inimigo em cima da cabeça. Porque é muito difícil você enxergar o inimigo nesse jogo. Na beta estava surreal. Eu achei bem difícil visualizar o inimigo durante as gameplays. Então, eu me baseava pela tag na cabeça do cara. A vermelha do time inimigo e a azul dos seus aliados. Mas está bem ruim a visibilidade. É um problema antigo, né? Creio eu que seja um problema desse motor gráfico. E que também já apareceu para a gente no MW 2019. E até bem pouco tempo isso era presente no Warzone. Que eles vieram tentando arrumar isso, né? Para que os inimigos fossem melhor visualizados. No Vanguard está bem ruim a questão de visibilidade. Voltando ao mapa um pouquinho, então... Quatro mapas. Dois de grande escala. Dois maiores, digamos assim. E dois um pouco menores. Gostei mais dos dois menores. Acho que as gameplays ficaram bem mais concentradas. E ao mesmo tempo bem caóticas. Falando um pouquinho do respawn também problemático, né? É... Respawn... Virado da loucura. Então, às vezes você dava respawn. O inimigo dava respawn do seu lado. Isso quando não dava respawn nas suas costas, você já nascia praticamente morrendo. Eu vi isso na live. Quem acompanhou as lives que eu fiz aí durante a beta, pôde visualizar isso também. Em determinado momento, naquele mapa do hotel Royal, eu nasci dentro de um cômodo. O cara nasceu do meu lado. Do meu lado, o inimigo. Então, o respawn ficou bem problemático nessa beta. A beta, creio eu, que possa ser devido à quantidade de jogadores no mapa. Isso nos mapas... Nos estilos de muitos jogadores. De 10, 16, 24 contra 24 jogadores. O respawn acaba ficando louco, né? Ele fica muito bugado e acaba acontecendo isso. Que quando o jogo acha que ele vai te colocar num lugar seguro, aquele local já não é mais seguro. E já tem um inimigo por ali. O respawn tá bem, bem problemático. Uma das coisas bem legais que eu achei do Vanguard, né? É que eles criaram esses estilos de jogos, né? Que ali são as variações dos modos 6 contra 6, 8 contra 8, 12 contra 12, 16 contra 16, 24 contra 24. Então, você tem essa pegada, essa possibilidade de jogar qual o estilo, né? Que vai ali do mais cadenciado, do 6 contra 6, até o mais caótico, do 24 contra 24. Eu achei isso bem interessante, te dar esse leque, né? Essa possibilidade de você jogar ou modo mais na loucura ou então mais cadenciado. Os mapas menores com 24 jogadores, eles ficam um caos só. É muita insanidade. Você mata e morre com uma facilidade, uma rapidez tremenda. Não dá nem tempo de você ficar puto, porque é muito rápido. Mas eu achei legal, interessante. Achei bem divertido. Porque aumenta a freneticidade do negócio. Tem gente que não vai conseguir jogar esse modo, porque vai achar muito bagunçado e tal. Vai preferir ficar focado no 6 contra 6, que também continua sendo um bom modo. Exceto no mapa da cidade, no mapa da neve. O modo 6 contra 6 fica extremamente chato. Porque são poucos jogadores, tem um mapa muito grande. Um mapa com várias rotas, tá? Apesar do mapa ser o que eu menos gostei, eu acho a quantidade de rotas interessante para possibilitar melhor o flanqueio do time inimigo, sabe? Então, quanto mais rotas tiver, melhor para você fazer esse flanqueio e chegar até o oponente. Nesse aspecto, eu acho positivo. Mas, ainda assim, foi o mapa que eu menos curti. E esse estilo de jogo de 6 contra 6, 8 contra 8, para esse mapa em si, ficou bem, bem ruim. Então, mas já com muita quantidade de jogadores, aí, porra, fica bem interessante de jogar. Como eu falei, tirando o TDM e até mesmo o Baixa Confirmada. Os modos que são mais objetivos, o Domination e tal, já ficam mais interessantes de você jogar, porque tem objetivo. Então, o pessoal trabalha em volta daqueles objetivos e fica mais satisfatório você jogar. Uma outra coisa muito legal que eu achei, que foi acrescentada no jogo agora, no Vanguard, é a destruição dos cenários. Agora, os objetos nos cenários, móveis, papéis, enfim, eles se movem, eles reagem ao que está acontecendo em volta. Porque, antigamente, era assim, a gente entrava num cômodo, tinha uma mesa, quatro cadeiras e várias coisas em cima da mesa. Uma bomba na sala e aquilo continuava intacto no mesmo lugar. Agora, não. Se você jogar uma granada em uma sala que tenha móveis, os móveis vão reagir à explosão, vão ser danificados, os objetos também vão ser danificados. E o cenário nunca termina da mesma forma que começa a partida. No Eagles Nest, por exemplo, onde tem praticamente uma mansão, a gente vê tudo ser destruído dentro da mansão. Então, eu achei isso muito, muito legal. Algumas paredes são quebráveis, né? Paredes de madeira, algumas paredes com aqueles tijolos de vidros também. Então, a possibilidade de você furar uma parede e acertar o cara é muito maior no Vanguard do que nos outros codes. Então, eu achei isso bem legal e achei que essa aquisição, essa introdução, destruição do cenário no jogo, eu achei bem, bem interessante. Para quem joga Battlefield, como a gente já joga aqui, todo mundo conhece o canal e tal, sabe aqui, a gente já está acostumado com isso há muito tempo. A gente não tem só esses elementos de destruição da parte interna do cenário, como a gente pode derrubar a casa a qual o cenário faz parte. Então, a gente está acostumado com isso, mas para o COD é a primeira vez que isso acontece e eu acho um avanço e eu espero que eles mantenham isso. E os modos de jogos disponibilizados para essa beta, ele é padrão, TDM, dominação, baixa confirmada e o novo modo que eles, se não me engano, chamavam o escolta, que é aquele ponto que ficava andando pelo mapa, eu não curti muito, acho que um dos motivos que gerava ali a loucura no respawn é justamente por conta desse modo em si, que ele fica circulando e ele passa perto dos respawns dos mapas, então deixando um pouco maluco na hora de dar respawn. É um modo que, ao mesmo tempo que ele tenta ser mais, como eu posso dizer, equilibrado, porque o ponto não fica parado em determinado local e o time vai até ele para defender e o outro vai para atacar, o ponto se move. Então, todo mundo tem a possibilidade de pegar o ponto e defender e atacar aquele ponto. O ponto é exposto, digamos assim. O ponto que fica circulando no mapa, ele é exposto de todos os lados. Então, acho que dá mais chance para ambos os times trabalharem. Mas eu não gostei muito desse modo, não. Eu prefiro mais os modos tradicionais do COD. Mas é o que eles apresentaram como novidade nesse COD. Com relação a algumas armas, a gente sabe que a Thompson, por exemplo, está extremamente forte. Essa arma, com certeza, vai receber um nerf. O minimapa, a gente sabe que tem problema, não está prestando para nada nessa versão do COD. Inclusive, a gente comentou isso na live, o avião contra espião demora muito no ar. Então, se o time inimigo jogar um avião contra espião no ar, o outro time fica cego por minutos. Acho que, sei lá, um minuto, um minuto e meio, enfim. É muito tempo para um avião contra espião. Então, o pessoal quase não tem... Acho que eu não percebi quase ninguém usando o EV. Então, acho que eles vão ter que mexer em muita coisa para tentar balancear isso daí. E, indo para o final dessa pequena, grande análise da beta do Vanguard. Me perguntar assim, você vai comprar? Não, não vou comprar. Não vou comprar. Esse ano é ano de Battlefield. Então, meu, é Battlefield na veia. O COD esse ano vai ficar para saudade. Porque eu, e assim como a maioria de vocês aqui no canal, está esperando Battlefield há muito tempo. E já que ele vai ser lançado esse ano, eu vou ficar nele, focar nele. Até porque foram dois anos experimentando o COD, jogando o COD. O MW 2019 e um pouco do Cold War, que eu não curti muito. Mas, por falta de algo no meio de FPS, jogos de tiro, a gente acabou pegando para jogar um pouquinho e ver como é que é. Mas, foram dois anos jogando o COD e eu acho que o Vanguard, cara, apesar de algumas pequenas mudanças, algumas coisas interessantes e tal, continua sendo a mesma coisa. Aquela correria danada, mata e morre, killstreak, campera para pegar killstreak, o pessoal trabalha pouco em objetivo. É o mesmo, quando eu jogo COD, raras as vezes eu vou para o objetivo, porque a maioria dos jogadores de COD não pensam em objetivo. Os caras querem é matar e fazer kill e pegar killstreak. Então, os caras não estão nem aí para o objetivo. O objetivo é gorjeta nesse jogo. Se o time for bom e puder fazer as duas coisas, beleza. Agora, se não, o cara vai pegar as kills dele, liberar os killstreak dele e foda esse objetivo. É basicamente isso. Então, eu vejo o Vanguard como algo que poderia ser uma DLC do MW. Simples assim, como eu falei. Apesar das mudanças da época, das armas, de algumas alterações na gameplay, que por sinal está muito legal. A gameplay e a movimentação estão bem melhores do que a do MW até. As portas agora você abre. Não só abre como você pode destruir as portas e as janelas. Isso também é uma mudança bem legal. O TTK do jogo está razoavelmente bom. Se bem que tem momentos que você morre muito rápido e que você começa a atirar primeiro no cara. O cara vira e te mata depois. Contando ainda que o multiplicador de dano está muito alto na cabeça. Está muito alto. Se o cara pular e atirar e acertar a sua cabeça. Um tiro cagado, meu irmão. Já era. Não interessa onde você acertar a bala no cara que o cara vai conseguir te matar. Então o multiplicador de dano na cabeça está muito alto. Apesar do TTK estar razoável. Comparado ao MW 2019, que a gente tinha o TTK bem baixo. Mas eu observando a análise que eu fiz do Cold War. Eu falei um pouco do TTC e NetCode do jogo do Cold War na época, da beta. E me pareceu muito a mesma coisa. O que acontece no Vanguard hoje com relação a NetCode e morrer rápido e tomar aqueles tiros que você acha que não tomou e tomou e acaba morrendo. Apareceu muito com a análise que eu fiz do Call of Duty Black Ops Cold War na época. Muito parecido. Muito igual. A mesma sensação. Eu tive a mesma sensação. Resumindo é isso. A mesma sensação. Se você não viu, eu vou deixar aqui em cima no card a análise que eu fiz da beta do Cold War na época. Lá atrás, ano passado. E é isso, guys. Para mim, o Vanguard é uma DLC do Modern Warfare 2019. Com algumas pequenas alterações e mudanças. Acho que não vale você pagar. Eu, pelo menos, não vou pagar 300 contos. A não ser que alguém me dê o jogo de presente. Mas eu não me vejo pagando 300 contos para pegar esse jogo no lançamento. Nem no sonho. Porque, como eu falei, Battlefield 2042 está aí. E a gente tem opções mais interessantes do que o COD. De FPS esse ano, pelo menos. A gente tem o Insurgents Sandstock. Eu já comentei com vocês aqui. O Hell Let Lose também chega para os consoles em outubro. Então, eu acho que a gente pode experimentar coisas diferentes. Ao invés de ir para o COD. Sabe? Pelo menos esse ano. Entendeu? A campanha é outro departamento. É lógico que eu queria muito jogar a campanha desse jogo. Em algum momento, eu vou jogar a campanha desse COD. Mas não vai ser agora. Agora, como eu falei. Battlefield 2042. Não tem nem o que pensar. Entendeu? Então, era basicamente isso. Se vocês jogaram aí a beta do Cold War Vanguard. O que vocês acharam? Curtiram o jogo? Era o que vocês esperavam? Vocês vão ignorar o lançamento do Coffee Dure de 2021? E vão largar para lá? E aí? O que vocês acharam do jogo da beta? Vão comprar? Não vão comprar? Deixem aí embaixo nos comentários a opinião de vocês. De maneira respeitosa, é claro. Sobre o Coffee Dure Vanguard. Beleza? Então, era isso, galera. Se curtiu o vídeo. Não esquece de deixar aquele like. Compartilhar com os amigos. Se não for inscrito, se inscreve para ver mais vídeos como esse. Marca o sininho das notificações. E é isso. Eu vou indo nessa. Um abraço. Valeu. Fui.